Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Bé Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E gente, hoje eu estou começando um quadro chamado Quebrando o Tabu. E o primeiro tabu de hoje que eu vou falar é sobre a relação entre Exu e Erê. As pessoas sempre dizem que Exu não gosta de Erê, não gosta de criança e vice-versa. Erê tem medo de Exu. Bom, antes de começar o vídeo eu quero mandar um super beijo para a Karina e para a Maria Eduarda. Um beijo. Muito obrigada por me acompanhar aqui sempre no canal, tá bom? Suas lindas. Gente, eu vou explicar para vocês que a intenção do quadro Quebrando o Tabu é a gente falar sobre algumas coisas que ficam impregnadas na cabeça das pessoas que são bandistas, candomblesistas, que vão passando de geração em geração e acabam atrapalhando, vamos dizer assim, evolução. Gente, afeta diretamente a nossa evolução, o nosso entendimento como mundo espiritual, né? Porque a gente não abre a nossa mente, a gente fica naquela superstição, naquela coisa ali que foi passada de geração em geração e não paramos para refletir se aquilo mesmo tem fundamento, se é verdade. As pessoas costumam dizer que onde Exu está, Erê não pode estar junto, não pode estar no mesmo ambiente. Gente, se você parar para refletir nisso, no que a gente pensa, no que as pessoas pensam, no que falam para a gente, a gente para só um minutinho e refletir. O que, inconscientemente, a gente está afirmando é que Exu é o demônio e Erê são os anjos. Então, a gente está afirmando o quê? Onde os demônios estão, os anjos não podem estar. Ou então, onde a luz não pode haver as trevas. Então, nós estamos afirmando que Exu são as trevas. Exu é o demônio, né? E os heréis, por sua vez, são os anjos que não podem estar perto desses demônios. É isso que a gente está afirmando inconscientemente, mesmo que você diga para você. Não, eles não podem estar, mas você não sabe explicar por que disso? Você está afirmando isso inconscientemente. Mas, por outro lado, eu vou te dizer que eu não acredito nisso. Gente, esse vídeo aqui é a minha opinião. Eu não estou dizendo para vocês concordarem comigo. Eu só estou dizendo para vocês pararem e refletirem, porque eu já parei e refleti sobre isso. Então, estou aqui mostrando qual é a minha reflexão sobre isso, que eu acho muito importante. Para e refleta. Na Umbanda, como um todo, todos os guias, juntos, todos os guias. Qual é a missão de todos os guias aqui na Terra? Você pensa. Fazer o bem, evoluir, ajudar a humanidade a evoluir também. Eles usam a Umbanda para isso, né? Porque nós precisamos ancorar a nossa fé em algo. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade em ter fé no vazio. Nós precisamos ancorar a nossa fé. Então, a Umbanda vem para a gente ancorar a nossa fé numa religião para os espíritos. Os guias virem trabalhar e poder fazer esse trabalho, né? Mesmo que você não seja umbandista, o guia vai estar trabalhando com você. Mas, é mais fácil para eles se comunicar e fazer seu trabalho através da Umbanda ou do Candomblé. Então, se você parar para pensar, a missão de todos é isso. É evolução, é fazer o bem, é buscar evoluir junto com a humanidade. Ponto. Por que, então, os herês e os exus não podem estar no mesmo lugar? Por que um herê teria medo de um exu que está aqui para evoluir, para fazer o bem e para ajudar a humanidade a fazer o bem? Você já parou para pensar nisso? São perguntas que temos que fazer, temos que ter dentro da gente. Nós temos que ter o espírito de reflexão, o espírito de questionamento. Nós temos que questionar as coisas para a gente poder entender. Não questionar com abuso. Ah, que não sei o que, que não sei o que. Não. Você tem que entender. Ué, por quê? Por que herê teria medo de exu? Por que exu não gostaria de um herê? Não é isso? E eu aqui venho te dizer que exu e herê podem trabalhar juntos numa mesma causa. E trabalham, trabalham. Porque eles têm uma coisa muito forte em comum, que eles são grandes conhecedores da magia. Isso mesmo, gente. Eles são grandes conhecedores da magia. Esse lado da magia é muito visto para os exus, para a esquerda. Mas os herês são grandes conhecedores da magia, assim como os exus. Ou até mais. Porque, vocês já ouviram falar daquele ditado? Fentiço que herê faz, ninguém desfaz. Então, gente. Isso é uma verdade. Porque eles têm a pureza. Eles têm a inocência. E a magia, ela fica mais forte, né? Mais resistente quando existem também esses elementos. Além de eles serem conhecedores da magia. Eles conseguem manipular muito bem essa magia por eles terem a pureza. Então, eles trabalham juntamente com os exus. Não o tempo inteiro. Mas tem casos que eles trabalham com os exus. Então, por que quando um exu está em terra, um herê não pode estar? Isso é um mito. É um mito que as pessoas implantaram na cabeça por acharem. Por inconscientemente ou conscientemente acharem que exu é das trevas. É o diabo. É o demônio. É morador do inferno. E os herês são anjos que moram no céu. Você acaba pensando como um protestante. Você acaba pensando como uma pessoa que segue doutrinas religiosas ao contrário da nossa. Entendeu? Você não tem um pensamento diferente do deles. Você segue uma religião. Mas na sua cabeça tem outra doutrina. Não te julgo. Pois foi implantado de geração em geração. Então, isso acaba implantado mesmo na nossa cabeça. Mas você tem que parar e mudar isso. Você tem que parar e refletir para você poder viver a verdadeira Umbanda. Para você viver a verdadeira espiritualidade. Então, gente. Quando você... Se um dia você vê um Exu em terra e um Herê em terra. Você não julgue. Por que, gente? A gente não sabe nada sobre a espiritualidade. Eu procuro saber. Eu procuro estudar sempre que eu posso. Eu procuro não julgar quando eu vejo algo que eu nunca vi na minha vida. Eu procuro entender por que aquilo é assim, dessa forma. Então, se tem alguma coisa por trás, se tem algum fundamento, você procure também entender, gente. Os Exus e os Herês, eles têm... Para você parar para pensar, tem o Exu Mirim. Exu Mirim é o intermediário. É entre o Exu e entre o Herê. Para vocês verem que ele tem muita ligação. Então, tem essa entidade que representa os dois. Porque eles andam lado a lado. Então, se você parar e olhar como um todo. E deixar o que falam, o que foi implantado na sua cabeça um pouco de lado. Você vai ver que a espiritualidade, se a gente tivesse uma mente mais aberta. Ela teria muito mais liberdade para trabalhar. Teria muito mais liberdade para transformar a vida da gente. A vida da humanidade. A gente, eu acho que o mundo, gente, seria melhor se a gente não empacasse nossa mente no pequeno. Se a gente não empacasse nossa mente numa coisinha que... Uma superstição boba que a gente não procura entender o porquê. Falam que é X, então a gente concorda. É X, então tá bom. A gente não pergunta por que é X. A gente não fala. Ué, mas não pode ser Y? Por que não pode ser Y? Entendeu, gente? Então, gente, abra sua mente. Procure entender o que você está... Com o que você está lidando. Procure entender a espiritualidade. Procure entender como ela funciona. Como ela se movimenta ao nosso redor. Que você vai ficar maravilhado como eu fico. Toda vez que eu aprendo alguma coisa nova. E eu venho logo contar para vocês. Eu venho logo querendo passar para vocês. Porque é muito importante a gente ter essa abertura da mente. Para a gente entender verdadeiramente a espiritualidade. E não ficar empacado numa coisinha medíocre. Num pensamento medíocre. E se você parar para pensar. Vamos pensar aqui juntos. O que a energia do Exu traz para a gente? Ele não traz vitalidade. Ele não traz alegria. A alegria do Exu, da pombogira. A gargalhada nos deixa alegres, vivos. E o que o Ere traz para a gente? Não é praticamente a mesma sensação? A leveza? A alegria? A vontade de viver? Então, se você parar para pensar. Eles têm praticamente o mesmo trabalho aqui. Eles trabalham com a magia. Eles trabalham com a alegria. Então, por que um Exu não gostaria de um Ere? E por que um Ere teria medo de um Exu? Não faz sentido. Se você parar um pouquinho, um pouquinho. E deixar de lado as suas crenças limitantes. Você verá que a espiritualidade é muito maior. Muito maior do que a gente vê dentro dos terreiros. É muito maior do que a gente vê por aí. Nas bocas das pessoas. Na mente. Na nossa mente. É muito maior. Então, vamos dar espaço para essa espiritualidade enorme. Trabalhar na humanidade, na nossa vida. Vamos começar a transformar isso daí. Então, o quebrando o tabu de hoje foi esse. Um grande beijo. Muito, muito. Tchau para nós. Tchau. 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 Tchau.